Pedia-lhe uma análise ao jogo e se acha que este resultado é demasiado penoso para a sua equipe? A questão não é se é pesado ou não, de facto é um resultado, a vitória do Benfica é uma vitória justíssima, é incontestável. Foram superiores, dominaram o jogo, taticamente, tecnicamente foram superiores e fisicamente houve uma diferença muito grande. No entanto, começámos até relativamente bem no jogo, conseguimos encontrar os espaços que queríamos, aquilo que nós planeámos para o jogo estava a surgir efeito, depois em dois pequenos ressaltos, dois pequenos erros da nossa equipa, custaram dois golos, o segundo até, depois de termos a nossa primeira oportunidade de golo, e que resultou no golo do Benfica, e acusámos-nos um bocadinho em termos emocionais, não conseguimos depois, com o desenrolar do jogo, fomos caindo fisicamente e não conseguimos dar respostas ao resultado do jogo, aos golos do Benfica, à superidade do Benfica, para isso é um resultado perfeitamente justo. O Famalicão apresentou-se com muitas mudanças, face à temporada passada, sem jogadores que foram importantes e com vários reforços, o facto de ser uma equipa ainda sem grandes rotinas, pode ajudar a explicar esta derrota tão expressiva? Sinceramente, não vou por aí, reparei, do ano passado com a excelente equipa que tínhamos, inclusive eu não tenho muita vontade de falar do ano passado, mas mesmo com a qualidade que tínhamos, sofremos resultados mais pesados do que este, portanto não vou agarrar por aí. Perdemos, perdemos com uma grande equipa, estamos com dificuldades, é um facto, temos que as resolver cá dentro, e falo, refiro-me a problemas de ordem física, jogadores que estão inapes, chegaram tarde, jogadores que vêm de outros contextos, que precisam de um tempo de adaptação, portanto é isso que nós temos que resolver. Agora, no entanto, e disse há pouco, estou contente com os jogadores, estou contente com a forma como jogamos, porque aquilo que nós planeámos para este jogo conseguimos colocá-lo dentro do campo. Portanto, isso já é bom sinal, e se, agora vou-me contradizer um bocadinho, aproveito para fazer um paralelismo relativamente do ano passado, se me perguntarem se eu gostei mais deste jogo, do nosso jogo, do nosso jogar, do que da primeira jornada do ano passado, eu gostei mais deste, claramente. E nos Açores nós ganhamos, ganhámos por 2-0, salvo erro, mas gostei mais deste, não tenho dúvidas nenhumas. O João Pedro Silva, da RTP, pergunta se sabe se vai contar ainda mais algum tempo com o Tony Martínez, ele que é uma das referências do ataque do Famalicão. Claro que sim, o Tony Martínez é jogador do Famalicão, hoje esteve bem, uma missão de grande sacrifício, tal como sempre, foi um grande profissional e foi muito útil durante o jogo, e conto com ele para a próxima jornada. António Mendes, da TVI, o que viu de positivo nesta estreia com uma goleada, acha o resultado demasiado pesado? De positivo, como referi, foi o transfer que conseguimos trazer para o jogo, da nossa ideia, do nosso trabalho da semana e do plano de jogo que traçámos. Com certeza que não era para obtermos este resultado, e aí sim temos que melhorar muito, para sermos mais competitivos, mas como disse na antevisão, vamos precisar de algum tempo para ficarmos mais fortes e mais competitivos. Pedro Cadima, do Jornal da Bola, este plantel ainda se pode aproximar do valor global que vimos na temporada passada? Há rotinas e entendimentos por aprimorar? E se o aspecto defensivo o preocupa? Uma preocupação, de uma forma geral, acontece, porque temos que marcar mais golos e sofrer menos, isso é óbvio. No entanto, estou em querer que... O ano passado eu referi logo no início que estávamos com jogadores desconhecidos, mas que brevemente as pessoas iam passar a conhecer e a falar. Felizmente foi isso que aconteceu, e volta a falar isso, eu ia dizer isto este ano sem qualquer dúvidas. Há jogadores que estão no Famalicão, que vão ser nomes importantes no nosso campeonato. João Maia, do Jornal do Jogo. De fora ficaram reforços, como o Lukovic, ainda o Robert, o Dani Mora, o único lateral direito de reis do plantel, e ainda Anderson. Houve algum impedimento físico ou tratou-se de mera opção? Não, de todos os reforços, o único que fica de fora por opção foi o Lukovic. Todos os outros foram por impedimento físico. Luís Pedro Rocha, do 0-0, em relação ao que pretende para esta época, sai deste jogo mais preocupado do que quando entrou nele? Não, nós tínhamos que ter feito a noção das dificuldades que íamos encontrar, tendo em conta também o adversário que encontramos, um adversário muito forte, muito poderoso. Portanto, temos plena consciência das dificuldades que vamos encontrar, tal como falámos no ano passado. Íamos ganhando, mas sabíamos das nossas dificuldades, e foram-se revelando até ao longo da época. Portanto, este ano vai acontecer o mesmo. Temos muito trabalho pela frente, nada que nos intimide, nada que nos preocupe em demasia, mas temos de melhorar a todos os níveis, isso é um facto. A questão do Silvio Vieira, da Renascença, havia muitas dúvidas sobre a forma como o Famalicão seria a apresentar, houve reminiscências da época passada, mas faltaram rotinas e alguns jogadores. quando prevê que a equipa possa responder à medida que pretende? Sim, bem, com naturalidade, como disse, volto a frisar, relativamente à nossa ideia, ao nosso jogo, ao nosso jogar, estamos melhor que há um ano atrás, claramente. Ora, claro, como qualquer plantel, precisamos de que os jogadores que nós contratámos, que fiquem prontos, que fiquem aptos para a competição. Tivemos que recorrer a jogadores do Sub-23, que fizeram o ano passado a época da Liga de Regulação, e tivemos que usar três jogadores dessa nossa equipa do Sub-23. Portanto, isso vale um bocadinho as nossas dificuldades. No entanto, como disse, não deixo de estar contente com eles, porque tiveram uma boa prestação. Pergunta-se se a exibição do Tony Martinez foi condicionada por aquilo que se tem dito em relação ao futebol do Porto e à ida para o Porto. Não, não, não foi nada condicionado. O Tony Martinez fez um bom jogo, foi uma missão de muito que se sacrifia.